Ele chegou? Oh, meu Deus! Segura a emoção, dona Lindaura! Foi só o ídolo da torcedora palmeirense entrar na loja oficial do clube para participar de um evento que dona Lindaura não se aguentou! Lágrimas de emoção! Nas redes sociais, Edmundo também publicou uma foto com a dona Lindaura, agradecendo todo o carinho. Com a camisa do Verdão, Edmundo deu muitas alegrias à torcida. Com duas passagens pelo clube, entre 93 e 95 e 2006 e 2007. Foram cinco títulos de grande expressão. Duas vezes campeão paulista, um título do torneio Rio-São Paulo e dois campeonatos brasileiros. É pra menos, né, dona Lindaura? Não tem como segurar o choro de emoção quando a gente encontra um cara desses, né? Chora! O ex-jogador do Verdão e comentarista do Fox Sports tem uma ligação forte com o clube paulista. Edmundo conta como foi o encontro com dona Lindaura. Acho que marcar a geração, marcar a vida da pessoa, a gente não tem muita noção de que fez isso. Só tem realmente quando encontra pessoas especiais como a dona Lindaura, que trazem uma palavra de conforto e carinho, que sem dúvida nenhuma vale mais do que qualquer coisa que já vivi nessa minha vida. Tchau! Tchau!